Minoxidil fazendo a barba crescer até no sexo feminino. Olha que legal, a gente tem um exemplo aqui de homem trans, que a gente sabe que tá fazendo tratamento hormonal, mas é difícil fazer crescer barba em quem realmente, naturalmente, não teria tendência a crescer barba. Agora dá uma olhada na evolução do Thales Martins, que é um homem trans e um mês de minoxidil, teve uma evolução bem legal. Tava crescendo barba só aqui na região do Kavaiá, aqui mesmo, a região das laterais que a gente vê que não tava crescendo barba nenhuma. E olha só a evolução com um mês de minoxidil, já fez crescer toda a barba nessa região lateral aqui, que antes não tava desenvolvendo. Muito legal a evolução do Thales Martins, eu tenho certeza que fez a diferença pra autoestima dele e pode fazer a diferença na sua autoestima também. Então, nada pior do que você ficar querendo deixar a barba crescer e não conseguir, é você perder os vídeos aqui desse canal. Então já se inscreve aqui e acompanha sempre os vídeos que vão te ajudar a ter mais autoestima, ficar mais bonitão, fazer sua barba ficar da hora também e curtir as evoluções. Vambora pra próxima. José Firmino, que usou minoxidil por seis meses. Vamos dar uma olhada agora na barba dele antes. Era uma barba ali, ok, aquela barbinha mais falhadinha, mas tinha alguma coisa. Aqueles fios um pouco mais ralos, não aparecia muita coisa. Aqui na lateral a gente percebe que não crescia muito também. E agora a barba dele, olha como é que tá. Uma barba completa. Tem uma foto aqui mais no lateral dele que pô, tá bem desenhada. Ele consegue dar aquele formato pro rosto, destacando a mandíbula, ficando com um visual muito legal. Que evolução foda aqui, José. E cara, tem uma aqui que ele deixou a barba volumosa mesmo, grandona, que eu curti demais. Em seis meses fez muita diferença. Dá pra ver que a barba cresceu mesmo, turbinou o crescimento e ficou show. Curtiram a evolução do José? Vamos pra próxima. Evolução agora do João Pedro, que também, caso clássico, bigodinho, cavanhaque, barba dele aqui na lateral crescia. Dá pra perceber que é muito parecida com a minha também, que é aquela crescimentinha, sabe que era a parte da costeleta, mas a bochecha que a gente quer que feche, que fica aquele visual, não tava rolando. Três meses com o Minoxidil, o João Pedro fechou a barba legal também. Dá pra ver, tá desenhando inteiramente aqui na lateral. A parte aqui, ó, dos conectores ainda não tá bem fechadinha, mas esse não é um problema. Tipo, isso faz parte. A barba já tá bem desenhada, tá bem legal. Curti muito, eu acredito que a autoestima dele também tá bem renovada aí. Se você quiser também fazer esse tratamento, lembrando, o Minoxidil Kirkland original, você encontra lá no site Barba Lenhador. O link tá na descrição, você pode garantir por lá também, fechou? Agora uma evolução bem interessante do Everett Lucas. Três meses de Minoxidil. E dá uma olhadinha na barba dele antes, como era bem, mas bem falhada, bem ralinha. Até nessa região aqui, geralmente não cresce, né, galera? A dele crescia mais aqui do que no resto da barba. E aqui, ó, mano, só pelinho solto mesmo, faz uma falha enorme na lateral. Três meses com o Minoxidil, ele ainda tá no processo, mas a barba já deu uma boa evoluída. Aqueles fios que não cresciam nessa região, já percebe que ele deu uma boa crescidinha, o negócio já começou a desenvolver. Então eu acredito que aquela questão de permanecer um pouquinho mais de tempo no tratamento, pra deixar a barba mais completa. Mas assim, já teve um efeito bem legal. Ele tem menos dificuldade de fechar a barba aqui, então mantendo isso, cara, a barba vai ficar bem mais completinha. A gente já percebe que tá rolando um efeito show. E gostei pra caramba desse processo. Cara, Everett, continua, mantém registrando o processo, e depois manda pra gente. Eu quero mostrar sua barba depois, que eu tenho certeza que vai ficar, meu, volumosa mesmo. Agora o HS Barbeiro, mandou logo a foto antes e depois, com dois meses de Minoxidil. E dá só uma olhadinha, caso clássico, bigodinho aqui no queixo, e o restante, pra ver que não tinha muita coisa. E depois dele, ó, a barba começou a aparecer, quase como uma onda vindo. Falta ainda a parte dos conectores. Clássico, a gente tá vendo isso várias vezes aqui. É um caso comum, foi o que aconteceu comigo também. Eu usei por oito meses o Minoxidil, e minha barba cresceu, cresceu, ainda tava um pouquinho ralinho, aqui na lateral foi o que mais demorou. É comum esse caso, algumas pessoas me perguntam, pô, tá demorando pra fechar? Cara, calma, faz parte. Cresce às vezes assim mesmo. Vai crescendo de cada orelha, até chegar na região dos conectores. Geralmente essa parte é a última que acontece. E aqui com dois meses, essa evolução já ficou show, hein? Já conseguiu crescer bastante. Aquela questão, manter o tratamento pra fechar tudo, deixar a barba ainda mais top. Agora o Samuel Jr. E olha só a barba dele, como era, mano. Caso clássico também. Barbinha bem falhada. Olha só a bochecha dele, como só tinha umas penudinhas, uns fiozinhos, alguma coisinha que mal aparecia. E eu tenho certeza que ali também, se ele olhasse contra a luz, ia ver bastante daqueles folículos transparentes. Aqueles folículos que não aparecem muito, mas, pô, refletem a luz, quer dizer que tem uma coisinha ali, mas que não desenvolve. E aí vem o minoxidil. Um ano e dois meses, bastante tempo. E agora vocês vão ver. O que que é? O cara persistir no tratamento e mudar essa barbinha aí, ralinha dele, pra essa barba agora. Um ano e dois meses depois, uma barba cheia. Cara, a barba dele ficou sinistra, mano. Olha que barba da hora. Uma barba de lenhador mesmo. Uma barba bem cheia, desenhando o rosto, moldando o rosto dele, literalmente, pô, deixando o rosto dele maior, aquele queixo absurdamente da hora. E assim, o da hora da barba grande é isso. Independente de como for o seu queixo, sua estrutura facial, pra você ter uma barba maior, você pode moldar o rosto como você quiser. Pode deixar o rosto mais arredondado, caso você queira. Pode deixar o rosto mais quadrado, com o queixão. Como é o caso do Samuel, que ficou animal. Gostei muito dessa evolução e também do estilo de barba que ele adotou. Acho que combinou muito bem com ele. Deu uma outra cara e o visual ficou animal. Top demais, sua evolução aí, Samuel. Agora vamos pra evolução do Alex Fernandes, que falou que não usou o Kirkland. Ele usou o minoxidil de farmácia e não sabia nem direito se era original, mas tava usando. Ele usou por oito meses, mais ou menos, e depois parou e depois por um ano voltou a usar. Então ele usou por quase dois anos aí, usando bastante minoxidil. Mas dá pra ver que a barba dele antes realmente não nascia. Ele enviou uma selfie com uma galera toda ali. E, cara, dá pra ver que o rostinho tava lisinho, lisinho mesmo. Nada de barba. E vamos dizer aí, quase dois anos com minoxidil de farmácia e a barba desenvolveu. Que da hora saber disso. Eu acredito que provavelmente ele deve ter usado o punch, né? Aquele minoxidil punch que geralmente é o que é mais vendido em farmácia. O pessoal me pergunta, pô, ele funciona ou não funciona? Cara, eu já vi bons resultados com punch, ele funciona, mas, cara, eu percebo que o Kirkland, esse minoxidil aqui, talvez tenha uma fórmula melhor, um ingrediente melhor ali, funciona melhor mesmo. Já vi essa diferença várias vezes. Então, ah, quer saber se o punch funciona? Funciona, mas o Kirkland é bem melhor. Agora o Davidson Souza com mais de um ano de minoxidil e também, ó, roxinho lisinho, lisinho. Eu dei zoom na imagem pra ver se tinha alguma barbinha e, cara, era aquela coisinha que tinha no pescoço, mas nem fechava, tipo, aqui, não vinha no queixo. Aqui é só no fundinho do queixo do cara, tá ligado? Então, pouquíssima barba mesmo, pouquíssima bigode e vamos lá, mais de um ano de minoxidil e esse foi o resultado dele. A barba já começou a crescer legal, eu não sei se ele usou o Kirkland, ele não falou qual minoxidil é o certo, ele usou, mas tá aí, a barba cresceu legal aqui na lateral, desenvolveu muito bem. E talvez naquele caso também, ele não tinha muita barba, já não tinha muita tendência. Minoxidil foi lá, ativou e fez a barba crescer. Dá pra ver que tem que desenvolver um pouquinho mais, talvez colocar um pouquinho mais de vitamina junto, porque eu sempre falo isso, cara, você tem que ter um corpo bem vitaminado pra o minoxidil funcionar melhor. O minoxidil, o que ele faz? Ele faz o sangue ir pra região da barba, então ele vai fazer o sangue ir ali, circular ali e fazer a barba crescer. Mas se o seu sangue não tiver nutrientes, você não tem as vitaminas certas, o negócio não vai funcionar tão bem. Então, usa um bom multivitamínico, se puder suplementa biotina, multivitamínico com biotina já ajuda, tá no barbalinhador também, tem multivitamínico da barba robusta, que é riquíssimo em biotina, faz muito sentido. Você usar os dois juntos, que vai ter um efeito aprimorado, um efeito melhor, realmente vai trazer nutrientes junto com o sangue, vai fazer o negócio funcionar ainda melhor. Quem sabe, no caso aqui do Davidson, pode ser um fator determinante pra que a evolução dele seja ainda melhor. Mas curtir pra caramba também, pra aquele sado que ele tava, pro que tá agora, nossa, totalmente diferente. Ciel Oliveira, que só tinha a barbinha no queixinho, Ciel, 11 meses, diminuiu o que se deu, e ó lá, evolução do Ciel, barbinha fechada, irmão. Barba volumosa, ele cresceu um bigodão ali, bem volumoso, o queixo dele, que já tinha tendência, já crescia ali, ficou mais desenhado, mais volumoso, e traz aquele volume pro rosto. Dá aquela alongada no rosto, deixa o queixo mais predominante mesmo, mais imponente, tem um visual bem diferenciado. Antes ele tinha aquele visual meio de molequinho. A barba dá aquela seriedade, dá um visual mais da hora, um visual, pô, mais presença. E é o caso do Ciel aqui, que ficou show demais. Agora o Gabriel Barbosa, com um mês e meio de uso, mas olha só o antes dele, como ele realmente tinha aquela barba sofrível. Cadê a barba do cara? Era só uns penudinhas, só uns fiozinhos, mano, bem espalhados. E com um mês e meio, a barba já começou a evoluir. Aquela questão dele, né? Ele não tinha muita barba antes, ainda tá meio que no início do tratamento, a gente já percebeu que a barba começou a crescer, a lateral já começou a evoluir. Aquele queixinho dele, que só tava mais lá embaixo, já começou a aparecer, já começou a crescer. Eu indico aqui pro Gabriel, cara, se quer deixar a barba aí crescendo e tal, mas mano, dá aquela parada, vai deixando a barba crescer aos poucos, e conforme ela for crescendo, vai aparando. Senão acaba que o visual não fica tão bacana mesmo. Você tá mais no início do tratamento, tem uma genética que não te favorece tanto, então o melhor que você viu, ele te ajuda, ele vai fazer a barba crescer, mas mano, vai aparando, vai deixando o negócio crescer, você não precisa raspar, mas vai aparandinho, que a barba vai ficar com certeza muito show. A gente já viu, já deu um resultado, e eu acredito que durante o tempo, vai ser ainda muito melhor. Mais um caso aqui de alguém, que não tinha tendência nenhuma de ter barba. Em dois meses de minoxigil, ele teve uma evolução bem legal, olha só. Foto dele antes, eu até dou zoom aqui, vejo que não tem aqui ó, uma característica de ter uma barbinha, tipo não tem aquela sombreamento, que você vê quando o cara raspa, não tem. O cara não tinha tendência de ter barba mesmo. Em dois meses de minoxigil, o bigodão apareceu, aqui já começou a aparecer também, aqui embaixo, onde realmente não tinha nada, já apareceu também. E dá pra ver que na lateral, tá começando a aparecer alguma coisinha ali. Eu não consigo ver muita coisa na parte lateral, eu acredito que ele tá raspando, mas essa foto não dá pra identificar direito. Mas isso aqui já fez uma grande diferença, já mudou o visual dele, e aquela coisa, dependendo do estilo do cara, só de conseguir fazer esse cavanhazinho da hora, já muda demais também. O visual dele já mudou completamente, já ficou com uma carinha de molequinho, já ficou com um visual bem mais diferente, bem mais imponente também. E fechando agora com o Gustavo Bizaio, que olha que da hora, um ano e dois meses de minoxigil manipulado, não usou curto rende, mas teve uma evolução bem interessante que a gente vê. A gente percebe que a barba dele tinha uma tendência legal, mas realmente não crescia muito em lateral, não é uma barba que favorecia muito a altura dele. E eu vejo que no caso do Gustavo aqui, olha só, a barba dele cresceu demais, a gente percebe que ficou muito grande mesmo, aquela barba grandona mesmo. Porém, portanto, entretanto, a barba dele aqui na parte dos conectores acabou que não fechou tanto, e também a parte aqui de cima, a gente percebe que a barba não cresceu muito para cima. Então, acredito que o Minoxigil manipulado ajudou ele bastante, a dar aquela turbinada no crescimento, mas eu não vejo tanta diferença na questão de, pô, a barba não ficou mais alta, não fechou aqui, eu acredito que talvez, se você trocasse, quem sabe, o Kirkland, faz o teste, não sei, pode te ajudar a crescer ainda mais os fios, onde não cresciam tanto. Faz esse teste, irmão, eu acredito que vai ser muito top para você, porque eu já vi que você está conseguindo deixar uma barba legal, e se você conseguir crescer um pouquinho mais a altura dela aqui, e fechar, vai ficar muito, mas muito mais top. Então, Gustavo, se você quiser seguir nessa, passa lá no Barba Lenhador, mano, lá eu tenho o Kirkland original, o mesmo que eu usei, o mais usado no mundo, e que a galera que segue o meu canal tem usado, e tem resultados incríveis. O link está na descrição, você pode ir lá, tem meu cupom EENDRE também, para lá e garante o seu, fechou? E essas evoluções aqui, teve alguma que você se identificou, uma genética parecida? Me conta aqui embaixo também, se você curtiu esse vídeo, tem vários vídeos aqui, tanto da minha própria evolução, a minha barba realmente evoluiu, de um jeito que era, meu, falhadona, era zoada, e hoje eu tenho a barba no estilo que eu quero, hoje eu deixo ela mais baixinha assim, fica da hora, eu posso deixar grande, como eu quiser, e foi com o Minoxidil Kirkland. Tem aqui no meu canal, várias dicas para você entender, como usar melhor, coisas que você não deve fazer, então aproveita, segue aqui o meu canal, se inscreve aqui, deixa o like no vídeo, se você gostou, e aí na tela tem um vídeo bem da hora, para você assistir também. Tamo junto sempre, um grande abraço, e é nóis, valeu!